Portais abertos por oitenta anos, sob a doce luz de mortal candeia, varrendo a sombra dos sendais humanos, como a alvorada que amanhã clareia. Pilares na terra e sede no além, remanso erguido pelo destemor de bravos servos em nome do bem, piedosa escola onde se aprende amor. Sonho de amigos que lutaram tanto, somando esforços em horas amargas, sustentando mil fardos entre o pranto silencioso, vergados sob as cargas impostas pela lei de evolução. Todos rumo ao futuro já entreaberto, pelas mãos de Jesus, o eterno irmão, conduzindo o rebanho ante o incerto, fragor de tantas almas em peleja. Eis agora o futuro emoldurado, produzindo o bom fruto que viseja com raízes profundas no passado. Gratidão é a palavra que traduz o nobre sentimento partilhado entre os servos do centro dias da cruz, por tão caro tesouro conquistado. Servidores dos dois planos da vida, reunidos em festiva caravana, louvamos ao Senhor, na internecida gratidão ao labor que nos irmana, nesta escola em que somos aprendizes. E que venham mil séculos a mais. Seguiremos aqui, Senhor, felizes, rumo às santas escolas siderais. Homenagem dos amigos da casa Mensagem psicografada por Lucimar Mantovani Leidens Mensagem psicografada por Lucimar Mantovani Leidens Ancadiez instruments Mensagem psicografada por Lucimar Mantovani Leidens Mensagem psicografada por Lucimar Mantovani Leidens Mensagem psicografada por Lucimar lunata Temadores da council vez das ocasionais Luzia Leidens Desenvedades BV-2 Segunda Mensagem psicografada por Luc ப Amém. Amém.